Tope ou não é tope? Olha a altura! Não tá ali no limite ainda, né? Isso aí, pessoal! Beleza? Isso aí! Tô aqui com mais um box de um lançamento da NHL Pro Sound, um kit menor, porém mantendo a sua potência e a sua qualidade, né? Então com um custo mais em conta, né? Pro pessoal e até pra quem não quer tanta potência, quer um sistema menor, mais compacto, né? E mantendo potência e qualidade, né? Então é isso aí, pra mais um box, o VL1200, né? Eu deixei aqui, instalei agora o VL1600 aqui, né? Trouxe essa minha mesinha bem móvel, que às vezes eu gosto de estar editando os vídeos pra um lugar e pro outro. Vocês lembram que trouxe aqui o VL1600 pra estar tocando aqui, escutir uma musiquinha enquanto a gente vai fazendo um box, né? Então esse aqui é o VL1200, o lançamento. Vou mostrar ele aqui no computador. Esse aqui é o VL1200, né? Sistema ROM. Aqui você tem a descrição do produto. Vamos ver a descrição ali. Essa é a descrição do produto. Conta com oito midranger de duas polegadas a um tweeter. Graves, você conta com um subwoofer de oito polegadas em cada caixa, né? São dois subs, né? Então de oito polegadas, resposta de frequência de 28 a 150 Hz. Então ele dá a subgrave, vai descer, vai dar um grave macio. Então vamos desembalar ele e testar. Então é um sistema bem compacto, né? Pra quem quer comprar aí com qualidade, prático de transportar. Se às vezes você quer usar só uma coluna, você pode. Zé usa as duas, né? Você liga o estéreo simultâneo, como eu já mostrei aqui, ó. Ligando o estéreo simultâneo. Até achei mais interessante, porque você concentra toda a potência só no conjunto, como eu já mostrei. As caixas estando juntas, ou se tu vai numa festa, as caixas ficam distância, você quer que o som saia o mesmo, que é pra expandir no ambiente. Então o estéreo mesmo só vai ser eficiente se a pessoa, no mínimo, separar as caixas aqui com dois metros de distância e você ficar uma distância de dois a cinco metros do equipamento. Se você ficar muito longe, já o efeito do estéreo vai perder. Entende? Então você ficando nessa distância. Então eu basicamente só senti a falta do estéreo. O estéreo eu digo aqui, aqui tá saindo o som estéreo, então você não tá perdendo nada. A única coisa que eu senti falta foi no filme. Aí você senta, fica aquela caixa de um lado para o outro. Mas mesmo assim, achei muito melhor no CL, acabei botando em outra sala, botei ele ali pra mim, o sistema de edição profissional, mesmo usando o CL simultâneo, até pelo custo-benefício. Quem quer um sistema realmente estéreo, com as caixas independentes, aí monta o sistema ativo. Já vou estar mostrando aí num próximo vídeo as altas ativas, né? Pra quem quer montar, aí compra as altas ativas e o subwoofer separado, né? Então aqui o kit fica bem com custo, eu achei bem interessante, até mais interessante do que o ativo, você concentra mais a potência, e você tem, você não perde nada do canal L e R, né? Tanto assim, simultâneo, né? Mas enfim, aí a questão do negócio, se você realmente quer o estéreo, você pega os subs e pega as altas ativas, né? Aí você monta o kit separadamente, como eu já mostrei em outros vídeos, né? E aqui, você também tem a opção aqui, ó, da compra, né? Pode passar no cartão, no boleto, né? Você tem 10% no boleto à vista, né? Ou 12 vezes sem juros no cartão, então bem tranquilo. Aqui tá o VL 1600, e aí você tem vários outros kits aí no site aqui da NHL, né? Então você pode montar, esse aqui, ó, pra quem quer o grave macio, ao invés do VL 1600, ah, mas eu quero com grave mais macio, né? Então aí você tem esse aqui, ó, que é com subwoofer subsonic, né? O VL 1500, que eu já trouxe e tá aí no meu canal, né? E se você quer estéreo, é só montar você montar as caixas ativas, né? As de alta. Beleza? Então bora lá pro unboxing. Isso aí pessoal, então bora pro unboxing do VL 2000. Estou muito curioso pra ver esse kit, eu gosto muito desses kits mais compactos e menores também, né? Entre as pessoas muito bacanas pra você ter em lugares menores, né? E fácil de transporte. Vamos abrir lá. Olha aqui, ó, essas são as colunas de alta. Caramba, pavudinha as caixas, hein? Olha lá. Eee, show de bola, hein? Olha só, bem embalado. Sobre das galáxias, hein? O cabo pra conectar as caixas. O cabo de alimentação. Eita! Pesado, hein? Caramba! É isso aí, ó. Eu quero agradecer a NHL Pro Sound por estar me emprestando mais esse equipamento aqui pra mim e estar demonstrando no meu canal. A gente sabe que os minicis em baixamento parou e tá parando. E, infelizmente, tem a NHL entregando um produto de ótima qualidade, né? Num custo acessível nos parâmetros, né? Até esse kit aqui bem acessível. Muito melhor que qualquer minicista. Pra você ouvir o que música você vai ouvir. E agradecer também porque eu sempre gostei de fazer isso tirar da embalagem, tá tendo novas experiências, aprendendo, né? Então, isso que eu gosto muito de expandir meus horizontes pra linha de som profissional. Abre mais de teus horizontes ainda em relação de áudio. Pra você entender, você testando vários equipamentos. Porque a experiência de áudio não é que ir ali e olhar o vídeo, ter um aparelho. Não, mas é ter vários. Várias marcas, vários modelos, vários equipamentos, né? Então, isso aí eu gosto muito de estar sempre tendo experiência, o que vem, novidades, o que tem, o que aquele produto entrega. Ou testar o que tá acontecendo no mercado de aparelho de áudio, né, pessoal? Mas é isso aí. Valeu aí, vamos desembalar isso aqui e ouvir ele tocando. Como vocês veem, o produto é bem embalado mesmo, né? O pessoal lá da IHL, né, que ele faz trabalho pra embalagem e chega o David Detroit e pá, não quer nem saber. Vai meter a faca nas embalagens. Mas é isso aí, bem embalado o produto mesmo. Parece que eu consigo tirar aqui, ó, e puxar pra cima a embalagem inteira. Não sei se eu vou conseguir, ele é bem embalado mesmo. Não vou conseguir fazer como eu queria. Eu vou mudar aqui o que eu queria. Tem que estar bem embalado mesmo, porque vai pra todo o Brasil, né? E a gente sabe como é que algumas transportadoras, o pessoal às vezes não cuida muito bem como deveria cuidar, né? Então tem que estar bem embalado. Olha a caixinha aí, ó, caixinha. A baita da caixa, olha a litragem. Madeira em MDF. Olha só esse acabamento. E o alto-falante D8. E olha o tamanho da litragem dessa caixa aqui, ó. Não é o top. Isso aqui dá entregar um SPL e um gravizão macio. Top das galáxias. E ativa, ó. Cara, agora. Pesou. Caixa ativa, né? Depois estou mostrando mais detalhes, né? Ela é um pouco mais profunda, né? Que a passiva. Olha só. Então você vê aqui que é um pouquinho mais profunda. Por quê? Porque aqui é o cabinete do amplificador. Senão você acaba eliminando ali a litragem, né? Não dando a mesma litragem. Então é um pouquinho mais comprido pra poder manter a mesma litragem da passiva, né? Agora vamos desembalar as altas. Essas só estão embaladas assim porque ontem no carregar lá na NHL. E eu testei essas altas aqui antes. Eu queria ver, né? Aí eu só depois vou jogar uma embalagem por cima, né? Olha aí, ó. As altas, né? Estão lembrando, né? A caixa é constituída de oito Midranger de duas polegadas e um tweeter, né? Beleza? São passivas. Aqui vem pra colocar o pedestal, né? E a outra caixa, idêntica, né? E a conexão espicol, né? Simples e eficiente. E aqui tem os pedestais, né? Pra quem quer usar, tanto no outro lá, pra jogar a sonoridade do médio e agudo mais amplo no ambiente. Por isso que eu gosto bastante. O Mini Syssen, ou você aproveita os graves e perde o médio e agudo, ou você ganha o médio e agudo e perde os graves. Aqui não. Você pode... Você separa os médios e agudos e você joga mais no ambiente. Você quer jogar mais. Então ele amplia melhor o som no ambiente. Joga mais longe, né? Com a configuração, botando as torres pra cima do médio e agudo, né? Vamos colocar aqui. Com a configuração, botando as torres pra cima do médio e agudo, né? Então... Então, nessa configuração aqui, ó, você consegue expandir o médio e agudo pro ambiente, né? Pra quem vai usar? Pra festas, né? Até pra casa, ó. Olha aqui, ó. Nessa altura você vai estar sentado no sofá, né? Mas, nessa altura, o médio e agudo vai vir com seus ouvidos. Não vai bater no móvel, né? Da sala, no rack, no sofá. Não vai ampliar o som no ambiente. Se você não quer deixar tudo embaixo, você pode deixar um ou outro aí antes. Mas assim amplifica o som melhor pro ambiente. Joga o som melhor para o ambiente, né? O médio e agudo. Vou realizar as conexões aqui, que são bem simples, né? E você vê, né? Olha como ficou top. Claro, lá também tá sem os pedestais. Tem pedestais mais... Mais longo, se você quer mais alto também, né? Uma amplitude maior. Top. Olha os alto-falantes D8 ali, ó. Eles vão ouvir o grave que é. Que esse alto-falante toca. O som que ele toca. Agora eu vou realizar as conexões aqui atrás. Que são bem simples, né? Como eu já mostrei que nem no outro equipamento aqui, beleza? É bem simples, né? O cabo explicou. Esse aqui é pra ligar o subjetivo no passivo. Então assim, não é o mesmo cabo desse aqui, ó. Às vezes as pessoas querem ligar. O que acontece? Daqui pras altas, ele só sai um fio, né? Aqui sai dois, porque o amplificador vai tocar e vai empurrar os graves. E o outro fio, então ele tem quatro fios aqui dentro. E o outro pra alimentar as altas. Então você não pode estar usando o mesmo espicom que é pra... Do subjetivo para o passivo nas altas, entendeu? Tá bem claro isso. Aí você confere aqui, ó. Atenção. Como a minha rede é 220, já vai estar em 220, né? Beleza? Aí eu vou conectar aqui o espicom. Ó, conferindo sempre o lado. É bem simples, ó. Conecta, gira. Já mostrei em vários outros kits. Você conecta e gira, né? Confere aqui que tem um ladinho nas pontas. É o mais grosso e o mais fino, né? Conectou. As altas no mesmo esquema também, ó. E é bem simples. Não precisa forçar, né? Ó, conectou. Girou. Então é simples, rápido, eficiente. Digamos que você quebre. Isso que isso é resistente, né? Deixa eu abaixar aqui um pouco o volume. Isso que isso aqui é resistente, né? Se você quebra aqueles pluguezinhos de plástico de mini-sissem, onde é que você vai conseguir arrumar aquilo, né? Não tem em qualquer lugar pra vender. O cabo explicou, não. Você tem em qualquer lugar. É muito mais resistente. Então eu não sei porque os mini-sissem usam aqueles plasticozinhos, sabe? É depois que tu começa a ir pro profissional, tu não consegue mais regredir pros aparelhos de hobby, né? É outro nível. Prático, simples e resistente e durável, né? E se estraga de fácil reposição. Beleza. E agora vamos conectar o cabo de alimentação, né? Eu já vou colocar ali na tomada. Tá instalado, né? Agora aqui pra você ligar ele, você vai ligar lá do cabo o P10, que eu falei, o estéreo simultâneo da mesa, você vai entrar aqui. Caso você queira ligar os dois sistemas, né? Você vai usar esse conexão aqui, ó. O XLR macho e o XLR fêmea. O que acontece? Você coloca aqui na entrada de áudio e no VL1600 ou em qualquer da NHL, você coloca lá na saída de áudio. Tão vendo? Ele tá meio apertado aqui, ó. Ali na saída de áudio, ó. Aí, ó. Aqui os dois vão tocar simultaneamente juntos, né? Mas isso fica para um próximo vídeo, né? Liguei aqui. Esse cabo aqui é o XLR P10, que tá vindo lá da mesa de som, né? E eu vou conectar aqui na entrada de áudio, aqui, ó. Conectei na entrada de áudio. Agora, se eu quiser fazer a inversão, eu posso conectar aqui na saída de áudio, né? Na entrada de áudio que tava aqui. Aí eu faço a inversão da conexão, beleza? Mas vai tocar da mesma forma. Então, eu vou ligar ele agora. Vou conectar ele na energia elétrica. Então, já conectei ele na energia elétrica. Então, tá saindo o estéreo simultâneo lá da mesa, né? Como vocês estão vendo lá. Ali tá saindo do computador com o conector P2 para RCA. Entrando na mesa com o conector RCA para P10, né? Como vocês estão vendo ali. E saindo o estéreo de Achei ali perto. E saindo o estéreo simultâneo, né? No mesmo cabo aqui, ó. O canal L e R, né? Então, tá entrando aqui. Então, vamos ligá-lo ele agora. Aqui você vai ter as regulagens também. Vamos ligar. Você tem o limiter aqui que é das altas, né? Das de médio e agudo. E o limiter do subwoofer, né? Então, como eu já expliquei. Tem que tá no máximo piscando. Aqui o volume total do sistema. Você tem dos graves. O grossover e o sinal das altas, né? O volume das altas, como eu já mostrei. No mesmo esquema aqui do VL 1600. No VL 2000. Então, para regular médio e agudo, você regula na mesa. Mais intensidade de médio e agudo na mesa. Aqui você pode dar o volume independente dos graves. Você pode botar todo o grave e tá no volume zero. Ou vice-versa, né? Então, você regula como você quer. Dá o seu ajuste pessoal aqui. E o restante dos ajustes você faz. Realiza na mesa, né? Então, vou tá colocando aqui. O volume. Eu vou colocar o grossover sempre no meio. Que eu gosto de usar. O grave. Quase, no máximo. Porque esse grave aqui não é das altas, né pessoal? As altas não tem grave. Não é só médio e agudo. Até porque usa mid-range. Então, o grave é só dos subs. Aqui é o volume das altas, ó. Apenas de médio e agudo o volume, né? Então, vou deixar aqui. E aqui o volume total do sistema. Por enquanto, eu vou deixar nisso aí. Como eu gosto de bastante grave. Eu vou deixar quase no máximo. Mas aí eu regulo lá na mesa, né? Então, é isso aí. O cooler aqui do dissipador. E pode ver aqui. O volume tá bem baixinho. É um pouquinho ruidoso. O cooler, mas não é uma coisinha que chegue a atrapalhar, né? Então, vamos ver aqui ele tocando. Aí, coloquei aqui na mesa, ó. Aqui eu regulo os graves, ó. Os médios, ó. Os agudos. Vou ajustar aqui como eu quero agora. Como é recém, eu tô testando ele. Eu vou equalizar aqui da minha forma e do meu gosto um pouco, né? E o tempo da minha bola. Eu tô bom. E o tempo pesado. E o tempo? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, o som vai longe, cara. Ele toca limpo, sem esforço, né? Não, tá no limiter aceso, ó. Tem mais potente ainda pra dar. É isso aí, pessoal. Caramba, o espetáculo, hein? Parabéns aí, né? HL Pro Sound, pro mais um kit sensacional, cara. Dá o orgulho de tu apresentar um equipamento que é nosso, é brasileiro, né? Aí tive a sorte de ser perto da minha cidade. Uma coisa assim que você é prazerosa. Você vem aqui, ouve. E é um som bom, gostoso de ouvir. E tem o cara chegar, tem que apresentar outros produtos aí, que é decepção total. Que nem às vezes o pessoal pergunta, Ah, Davi, por que tu não vai na loja testar mais? Testei a Filco, como eu já trouxe. Porque dessas caixinhas torre ainda que vai. Mas as outras não vale a pena nem testar. É uma poluição sonora pros ouvidos, né, cara? Tem um acabamento bom, tem umas luzinhas. Mas na hora de você ligar a L, o volume distorce. Olha, é uma poluição sonora pros ouvidos. E aqui não, aqui é um prazer audível. Você pega qualquer um mais potente, um menor potente que nesse aqui, mesmo assim. O grave é surpreendente. Se tivesse que ficar com o CL ou esse kit aqui com os 2 e 8, eu prefiro bem mais esse aqui. Vocês ouviram aí o grave, o DC, a frequência. Você sente, não é só a auto-frança custodiana, você ouve ele emitir os graves de baixa. O agudo e médio, você ergue todo o volume, ele toca como se estivesse tranquilo. Não tem distorção, não é que nem o som. Parece que o minicista está sofrendo quando está na carga máxima. E aqui não está tocando bonito e limpo, porque não tem distorção, né, cara? O amplificador AB é outro nível. É outra qualidade que dá. Ele chega, amplifica o sinal e joga para os alto-falantes. É muito bom o áudio que esses aparelhos ANHL entregam. Olha só, que bacana, né, cara? E aqui o VL 1600 com os D12 cones seco. Esse é com borda de espuma, ou emborrachado que chamam, grave mais macio. Ali, claro, gera mais SPL, aquele grave mais do grave dinâmico, né? Então tem dois equipamentos aqui, muito top, custo-benefício, né? É muito top mesmo. Para quem quer o D12 subsônico, tem. Tem D15. Para quem quer o sistema estéreo, monta o sistema ativo, né? Com as caixas de alta ativa. Beleza, pessoal? Valeu!